Sábado foi o dia D da multivacinação, uma campanha nacional para manter a caderneta de vacinação em dia. Lançada pelo Ministério da Saúde, a mobilização vai acontecer em 36 mil postos de saúde e contar com apoio de 350 mil profissionais da área. O governo disponibilizou mais de 143 milhões de doses de vacina. O objetivo é proteger crianças e adolescentes de doenças que ainda não foram completamente eliminadas. Para isso é preciso manter a caderneta de vacinação completa e em dia. O calendário oficial oferece 13 tipos de vacinas para crianças até 9 anos e outros 8 tipos para adolescentes de 10 a 15 anos. São tantas datas e doses que muita gente se perde. Segundo o governo, mais da metade dos brasileiros não consegue manter o calendário completo. Compromisso que o Roberto sabe muito bem como cumprir. Pai de três filhos, Roberto mantém a caderneta de vacinação das crianças em dia. Tem que estar atento, né? Os cartões de vacina, verificando e vindo o posto mais próximo para verificar as atualizações das vacinas. São muitas, né? Luiz, de 12 anos, tomou as vacinas de HPV e meningite. É muito importante porque tem vários clientes que estão com algumas doentes e não tomou a vacina. Então, quem é criança ou é adolescente ou é pré-adolescente, então eu peço que vocês façam isso porque é muito importante para a nossa saúde. Entre as vacinas disponíveis estão a de combate a hepatite B, febre amarela, HPV e tríplice viral, que é a sarampo, rubeula e cachumba. A campanha vai ter o dia 22 de setembro em todos os postos de saúde do Brasil. A campanha vai ter o dia 22 de setembro em todos os postos de saúde do Brasil. A campanha vai ter o dia 22 de setembro em todos os postos de saúde do Brasil.